Pessoal, pra quem dirige aí na cidade de São Paulo, sabe do que eu tô falando. Aqui, ó, olha que legal, gente. Essa mensagem aqui é difícil de a gente receber aqui na cidade de São Paulo, tá? Solicitação deferida. Vocês sabem o que é isso? É uma solicitação de advertência por escrito. Cidade de São Paulo, tá? DSV. Se vocês conhecem alguém que já teve essa solicitação deferida, marque aqui nos comentários, compartilha pra essa pessoa, porque isso aqui é loteria, tá? Era loteria até vocês assistirem esse vídeo, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês qual que é o caminho pra vocês conseguirem, tá? Todo motorista tem o direito de solicitar advertência por escrito. Porém, não existe modelo, não existe carta, não existe orientação pra você preencher e o endereço que eles colocam, que a prefeitura coloca no comunicado, não existe mais, que é o DETRAN da Armênia. Tem que ser feito pelos correios e eu vou mostrar aqui pra vocês o caminho que foi percorrido. Essa aqui é a notificação, tá? A notificação de infração e tal. Foi uma desatenção mesmo. O limite regulamentado era 40, eu passei a 49, considerou 42, é multa média, né? Então, eu tive que solicitar advertência por escrito. A regra é, se você não tomou multa nos últimos 12 meses, você pode solicitar. O modelo que eu consegui pela internet, tá? Após uma busca árdua, eu consegui isso aqui, tá? Esse modelo que eu baixei em PDF, se eu não me engano. Converti pra Excel pra conseguir preencher. Depois você assina aqui, né? E junta esses documentos. A pesquisa de pontos, que você tira no site do DETRAN. Cópia simples da notificação. Cópia da CNH. Cópia do CRLV. Cópia da procuração, se você não for o proprietário. E enviar. Aqui, pra dar entrada, fala que é pessoalmente. Esses endereços não existem mais, tá? Esses endereços aqui, esquece. Não é pessoalmente que você tem que entregar. Você tem que entregar pelos correios. E pelos correios, nesse endereço aqui, tá? É esse endereço que você tem que mandar. Vai no correio, pede pra enviar uma carta registrada. Porque você recebe a comunicação de que eles receberam os seus documentos lá, tá? Então, foi isso que eu fiz. Mandei três dias, quatro dias depois que eu envi. Eles receberam. Tava dentro do prazo ainda. Tem muita atenção. Eles receberam dia 7 de fevereiro. O prazo era 11 de fevereiro. Então, eu mandei antes. Mandei dez dias antes, tá? Do prazo. E deu tudo certo. Tá bom? Espero que esse vídeo ajude vocês. Vamos preservar o nosso direito, né? Vamos fazer o que a gente... Economizar, né? Economizar o nosso suado dinheirinho. Uma multa dessa que era 130 reais. 130, 140 com juros, né? Se você deixa vencer, 150 reais. É um transtorno a menos, tá? Então, quem gostou, dá um like. Se inscrevam no canal. Que nesse canal tem muita dica pra gente economizar o nosso dinheiro, tá? É um canal de economia. Não é um canal de gambiarra. Não é um canal de política. É um canal pra gente saber economizar o nosso dinheirinho. Tá bom? Forte abraço. Fiquem com Deus. E até mais. Vai até o metrô. A placa do metrô tá aqui, ó. Detran. Desça a escada aqui, ó. Ou cai aqui no gramado. Mas tá aqui. Não existe mais Detran aqui, gente. Armênia. Olha que... E parece que mudou faz tempo daqui, viu? Agora... Rapaz, olha lá. Tá até mato grande lá dentro. Meu Deus do céu. Não é mais aqui não. Olha o mato grande lá. Além disso tudo que eu mostrei no vídeo. Teve o dia que eu fui no correio depositar a carta. E a agência que eu fui... Eu não filmei. A agência que eu fui, ela estava sem sistema há uma semana. Havia uma semana. E ela não estava depositando carta. E aí eu tive que ir numa agência dos correios. Mais de três quilômetros. De distância daquela. Mas eu consegui. Graças a Deus tudo certo. Eu... Gastei R$10,90. Pra não falar que foi de graça, né? Foi R$10,90 pra registrar a carta. Mas o vale-transporte pra... Ir até a Armênia. Ir até o... A agência do correio. Estou fechada. A outra agência do correio. É, pensando bem. Eu gastei quase R$100. Quase o valor da multa. Pra conseguir recorrer isso. Aí, pessoal. Vocês escrevam dessa forma. Advertência por escrito. Modelo Prefeitura SP. Vai aparecer os dois sites aqui, ó. O segundo site. Com essa extensão XLS. Que é o Excel. É nele que você vai clicar. Tá? E você já vai baixar o modelo em Excel. Pra preenchimento. É muito fácil preencher. Você vai, basicamente, preencher os mesmos dados que estão no auto de infração de trânsito. Tá? Com todos os dados que estão lá. Você não precisa se preocupar com nada. É, basicamente, copiar os dados do auto de infração de trânsito e passar pra cá. Esse texto é um texto padrão. Você não modifica nada. Apenas coloca a data e assina aqui no local de requerente ou procurador. Depois disso, é só juntar os documentos, como eu já expliquei no começo do vídeo. E enviar pelos correios pro endereço da CET da ASCV. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL